Está começando o Antenados na Geral, para todo o Brasil aqui na tela da Boas Novas. Antenados de sexta, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre vida cristã? O programa de hoje nós separamos as notícias que foram mais faladas, que bombaram durante a semana, para debater um pouco, é um programa um pouco diferente. Onde colocamos algumas opiniões sobre temas variadíssimos. E hoje nós vamos falar sobre muita coisa diferente, coisas até engraçadas aqui no Antenados de sexta. Para falar um pouco sobre os assuntos da semana, recebo ele, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Marachal Hermes, também é professor e escritor, pastor Rubens Seixeira. Bem-vindo, pastor Antenados. Prazer, André, estar aqui mais uma vez com você, com os nossos companheiros de debate, e com os nossos telespectadores, que são a razão de nós estarmos aqui para compartilharmos com eles. Obrigado pela sua presença. Também recebo ele, que é pastor da Assembleia de Deus, West Church Mission, em Campo Grande, em Rio de Janeiro, ele é bacharel em Teologia, e mestre em Historicidade da Religião, pastor João Neres. Bem-vindo, pastor. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com você. Aguardamos você lá na WTM, dia 22 de agosto. Pastor Jonatas Câmara já confirmou a sua presença. Vai ser uma honra receber os irmãos lá também. Obrigado pela sua presença. Pastor, também recebo ele, que é pastor da Igreja Evangelica, Ministério Internacional do Avivamento. Meu amigo Everson Rodrigues, queridão, bem-vindo, Antenados. Prazer, André, sempre estar aqui. Recém chegado de Belém no Pará, comendo muito batapá, muito tacacacaruru, tucupi. Belém é benção, Belém. Gostei muito da cidade, gostei demais. Estarei lá em setembro agora, numa conferência, a partir do dia 16. Prazer estar aqui, Rubens, né, pastor João, pastor Joel. Time benção demais. Eu tenho certeza que eles vão esclarecer muita coisa aí para o nosso... Não, Tim, isso aqui é uma seleção. Aqui hoje, Antenados, também recebo ele, que é pastor da Igreja Batista do Recreio, dirige o Ministério Casa Capa em Vagem Grande. Pastor Joel Brito, bem-vindo, Antenados. Prazer em estar aqui de novo, com vocês aqui na mesa, e os telespectadores também nesta tarde. Obrigado, Pastor Joel. Olha, nós já vamos começar falando de um assunto muito interessante. Durante o programa, você pode, enfim, compartilhar conosco, mandar uma pergunta, fazer um questionamento, os contatos com o Antenados na Geral, e-mail, SMS. Facebook, está aparecendo tudo aí na sua tela para você participar conosco. Está aí uma notícia até um pouco interessante, né? Um pastor atira, isso é o que acontece nos Estados Unidos, um pastor atira em um assatante dentro da igreja. O pastor impediu um assalto ao templo de sua congregação quando um ladrão invadiu o local. Enfim, o ladrão estava armado e o líder religioso atirou no bandido e depois chamou a polícia e uma ambulância. O pastor Benny Holmes disse que, né, a uma emissora de televisão local que acordou com o barulho do arrombamento da porta da igreja. Aí pegou a sua arma e foi atrás do bandido. Ao avistá-lo, ele disse que ele deveria parar. Como não obedeceu, ele atirou e falou assim, olha, eu mandei ele parar duas vezes e ele não fez. Então, temendo pela minha própria vida, eu fiz o que tinha que fazer. Afirmou o pastor quando um homem caiu, ele foi até ele e começou a conversar com um bandido ferido, que pegou um tiro no ombro e ofereceu uma oração, né? Ele falou, enfim, guiei-o em oração do pecador enquanto ele estava no chão e ele repetiu a oração do pecador comigo que era sobre ele. E ele falou assim, eu estou indo visitá-lo agora no hospital, disse o Holmes antes dessa entrevista. Dois fatores muito curiosos, né? Que a gente estava até falando um pouco disso e isso foi embora. Nos Estados Unidos, o pessoal não tem crise com essa questão de porte de arma, né? E aí o pastor, ele viu, a gente estava até brincando, o pastor da vida é pelo ovelho. Se tiver que atirar, ele atira também, como aconteceu. Deixa eu fazer essa pergunta para vocês. Como é que vocês lidam na cultura brasileira se vocês entenderem que um pastor tem porte de armas? Aqui a gente tem muito essa impressão que Deus protege, que Deus, né? Vocês acham que para o Brasil seria uma... Foi uma notícia até interessante nos Estados Unidos. Eu vi assim os comentários, as pessoas, é isso aí, pastor, parabéns. A maioria das pessoas apoiando. Se fosse no Brasil, coitado, esse pastor ia sofrer, ia ser excomungado. Como é que vocês leem uma notícia desse tipo? Arrombou, o pastor estava lá, tinha porte de arma. Vocês fariam mesmo, tendo porte de arma? Seria o procedimento de vocês como pastores? Eu tenho a impressão que você tem uma reação a um fato desse. A notícia dá a entender que não havia membresia da igreja presente naquele momento. Não, ele arrombou, ele arrombou. E aí você... Porque se tivesse membros da igreja presente, você não deveria, pelo menos, atirar. Poderia ferir e matar até quem não tinha nada a ver com aquele peixe ali. É inusitado para nós, realmente, uma situação dessa. O primeiro aspecto que eu acho que a gente tem que considerar é, o pastor poderia ter o porte de arma, mas aí eu tenho um colega pastor que é policial. Então, pela profissão dele, como policial, ele tem porte de arma e usa a arma enquanto policial, mas também ele é pastor. Nós outros que não temos essa duplicidade de atuação, eu acho que seria bem difícil, André. Eu, particularmente, o que eu me lembro de ter usado arma foi quando eu servi o exército há muitos anos atrás. Fora disso, nunca mais. Vem, André, eu tive a oportunidade de servir a marinha, eu sou fuzileiro naval há 30 anos, completei meu tempo semana passada, mas não tenho porte de arma. Mas eu acho que a atitude do pastor foi corretíssima. Mas, cada caso é um caso. Não seria qualquer pastor que poderia fazer isso, se não tivesse habilidade para tal. E, como disse o pastor Joel, se tivesse pessoas no templo, ele poderia arriscar a vida de uma outra pessoa, e aí ia complicar muito mais do que simplesmente defender o patrimônio. Então, não poderia ser qualquer pessoa. Mas, se a pessoa é habilitada para tal, sabe usar uma arma, agiu corretíssimo. Mas, você tem que lembrar aí também, me permitam a outra intervenção. Primeiro, uma reação, né? E se o meliante lá tivesse armado também, deveria estar, e atirado nele? É outro aspecto de risco. Eu acho que certa vez, eu até debati sobre isso aqui, estava o bispo Alexandre, que esteve conosco um dia desse aqui no Atenados, e ele disse que tinha um amigo que era policial, e era pastor, tinha essa duplicidade, e ele falou que teve uma situação que, ao chegar na igreja um dia à noite, que ele pegou alguma coisa, ele viu pessoas pulando do segundo andar, assim, na igreja, né? E tirando já, mesa de som, meio que assaltando os pertences da igreja. Ele deu voz, meio que de prisão, para, os caras não pararam, ele disse que meteu o bala e acertou um dos rapazes. Porque muitas pessoas também vão falar assim, poxa, não é um pouco exagerado da parte, talvez desse pastor, que nós lembramos, ou desse caso que nós falamos, o cara está roubando uma mesa, vou dar um tiro no cara, uma coisa é o cara apontar uma arma para mim e ter a defesa aí é vida por vida, outra coisa é, está roubando a bateria, está roubando a caixa de som, merece um, assim, eu não sei nem qual é a postura de um policial nesse sentido, ele tem que atirar num cara que está roubando um carro, se o cara não apresenta talvez nenhum perigo de não ter uma arma letal, é considerado o tiro nesse sentido, não é demais? Primeiro, eu fui do exército 10 anos, na verdade eu tenho 10 anos de cursos militares, fui 4 anos de academia militar das agulhas negras, infantaria, então eu mexi com tudo quanto é tipo de arma, desde revólver, revólver nem mexia, porque revólver era muito simplória, era mínimo pistola, ia até canhão, lança-rojão, canhão de carro de combate, enfim, tudo. Depois eu fui engenharia de pontificação e construção, fui lá e fui ensinada, engenharia a engenharia civil, voltada para a guerra, então eu aprendi a construir abrigo contra armas nucleares, depois fui mestrado em engenharia nuclear, então são 10 anos de formação com muito, e tudo feito no exército. Aí o buraco é mais embaixo, é no que é o negócio. Eu já fui oficial de tiro da minha unidade, então eu era responsável pelo tiro e pelo paiol de munições. Eu escolhi, até por uma questão minha com Deus, não ter arma, foi opção minha, inclusive, eu tenho até alguns testemunhos em cima disso. Agora, quem tem, é o problema dele com Deus, se a lei autoriza ele ter, quem sou eu para desautorizar, baseado em que eu vou desautorizar alguém ter uma arma? O problema é da pessoa, se ele souber usar e tiver equilíbrio para isso, é o problema dele, eu não uso. Agora, uma questão relevante, na minha visão, se o bandido, se o meliante correu, o pastor estava errado, na lei brasileira ele seria punido, ele não poderia ter atirado. Se o camarada correu, se o camarada... Deve ser feito pelas costas, né? Não pode, porque você, para usar uma arma, você tem que haver uma proporcionalidade, uma legítima defesa, se você não está pondo em risco a vida das outras pessoas, ou seja, uma espécie de custo-benefício do uso da arma. Então, se o camarada estiver pondo em risco a sua vida ou de terceiro, e você fizer uso da arma e matá-lo ou feri-lo, você vai, vai ter um processo, naturalmente, que você vai responder, mas você poderá ser absolvido por legítima defesa. Tem lá o que chama no direito de excludente de licitude ou de punibilidade, de acordo com o que foi enquadrado lá pelo juiz. Agora, se atirou um cara desarmado ou um cara armado, correndo, o cara está armado com a arma na cintura, mas não pegou a arma, ele não poderia ter feito isso e pode responder sim, porque o cara não confrontou. Aqui no Brasil, lá eu não sei o que diz a legislação deles. Agora, evidentemente que um pastor andar com uma arma dentro da igreja, ele pode andar e é pecado, eu não vou dizer que é pecado, isso é problema dele, conforme eu estou dizendo, mas eu não acho adequado, porque, na verdade, o camarada de ser pastor tem que ser acessível. E uma arma já não dá muita acessibilidade, tá certo? Você não gosta de conversar com um camarada armado, o cara fica... Eu estou conversando com o pastor, olha lá, uma ovelha, aí vai lá, começa a... O pastor fica nervoso e com a arma na cintura não dá para conversar. Então, eu acho que é inadequado o pastor usar arma, na minha visão, tá certo? Se o camarada gosta de armado, ele procura, talvez, se quer ser muito atuante na igreja, vai ser o segurança da igreja. Agora, pastor, eu não acho adequado. E eu vou levantar ainda nesse debate a questão de o que vocês acham de ter segurança armada dentro de igreja, para dependências, para tesouraria, eu vou querer ouvir isso, mas deixa eu ouvir o pastor Everson também. Todo mundo parece que já manuseou arma, eu nunca... Eu imagino um pastor pregando com a arma. Quando dizem amém, toda igreja, amém, pastor, não vamos contrariar o pastor que tem... Claro que isso não é o caso, gente, nunca aconteceu não, estou brincando. Eu já avisei, se mexer comigo, só não deixa eu abrir a mala e mexer embaixo do banco do carro, porque eu largo aço também, estou brincando. Tu tem porte de arma, já usou, manuseia, nunca faria. Eu já manipulei, já manipulei arma de fogo, mas em cima do caso falado, eu penso assim, a legislação lá permite, pelo fato que foi dito, não estava realmente no horário de um culto, porque ele estava praticando um arrombamento, devia ser, não sei se o pastor morava, mora próximo à igreja, ou mora dentro da igreja, não sei como é que funciona lá, e foi uma abordagem, né? Agora, o fato também não diz se ele correu, se ele... Os detalhes, né? Não diz os detalhes, né? Mas eu particularmente faria o mesmo, não sei se eu atiraria, mas eu enquadraria o indivíduo, né, e acionaria o serviço policial local. Mas não sei também qual foi o tipo de reação ali no momento, né? Agora, na verdade, desculpa, Everson, mas você tem uma situação inusitada. Primeiro que isso aí, por isso que nós estamos aqui debatendo. O suportar é que a gente desafia, né? É, é. E outra também é o pastor estar nessas condições que você está falando agora, ou ter havido ou não reação do bandido, enfim. Você tem todos esses fatores que você tem que considerar. É o momento, é a questão da ação, da reação, isso aí você... Eu acho que a gente está falando coisa, quer ter porte de arma, tem que ser uma pessoa muito fria no sentido de saber julgar o que... Ele pegou, ele vai tirar, não vai... Não, fora os acidentes, dentro dos colegas muito habilitados, eu não vou dar detalhes até, até para que eventualmente alguém que esteja assistindo pode identificá-lo, em colegas super habilitados, super habilitados, eu já vi acidentes, eu mesmo já escapei de erro dos outros. Tem armas que às vezes... Não, não é arma não, camarada... Larga aquele chão, vou passar o seu querer. Aquilo arma não é brilhante, cada arma. As armas funcionam de forma muito parecida, desde um revólver, uma pistola, um fuzil, com relação ao funcionamento. Aí depois tem um morteiro, funciona de outro jeito, lança rojão e tal. Mas essas armas de gatilho, de percussão, funcionam muito parecidas. Só que existem detalhes, existe uma metralhadora no Exército, que é uma curtinha assim, que é muito boa, inclusive, de atirar, que é a metralhadora Beretta. Ela tem um funcionamento que, se o camarada der bobeira, a arma dispara. Ela dispara, muito fácil. Então, na verdade, existem outras situações que podem ensejar o acidente, falta de cuidado, ou outra coisa qualquer. Então, ter uma arma... Eu tenho uma pessoa que é muito ligada a mim, militar, que tinha um porte de arma legal, levou um tiro no pescoço, quase morreu, e da noiva dele, sem querer, sem querer. Então, na verdade, é isso. A sociedade está disposta a sofrer esses acidentes, porque vai acontecer. De repente, na balança, pode valer mais a pena. Vai morrer menos gente, estando a sociedade armada, do que... Vai morrer pessoas com acidentes, mas vai morrer menos gente assassinada. Então, isso é um debate que a sociedade tem que concluir. O que ele pretende? Vamos rápido, break. Daqui a pouco a gente volta. Só quero finalizar um pouco, já que falamos de porte de arma e armado, O que vocês acham um pouco de segurança armada para a igreja? Não são poucos os casos de assalto, de arrombamento, de não sei o que, na tesouraria de igrejas católicas, evangélicas, todas as religiões. Principalmente nos grandes centros, isso tem acontecido muito. Muitas igrejas têm terceirizado serviços de segurança e de transporte, de malote, de valores de dinheiro. E muitas também têm, o que alguns julgam como extremo, de não apenas na tesouraria, mas na entrada da igreja. Irmão, detector de metal, policial na entrada, agente armada na entrada mesmo dos cultos. O que vocês acham sobre esse tipo de posicionamento de segurança armada nas igrejas? Vamos para o cap do break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o antenado volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.